Olá galera! Sejam bem vindos ao meu canal com participação especial dessa pessoa linda e maravilhosa Se apresenta amigas, aproveita o doente e se apresenta Eu sou a Flávia do blog Moda da Gente Estou fazendo uma participação linda e maravilhosa aqui Porque tem vídeo novo no canal dela com a minha pessoa também Lá tem mais 5 dicas, aqui a gente vai contar 5 dicas do que fazer no dia dos namorados E o YouTube bem reverente e bem diferente, né amiga? Sim, então se você vai gostar das 5 dicas desse vídeo, já passa lá Eu estou dando uma dica, vocês não vão se arrepender O link está aqui, ó, box de informações, isso aí E agora sim, vamos para 5 dicas que eu sei que você não vai se arrepender, então vem com a gente Primeira dica, faça uma noite de fondue Quem não gosta de gordice, me fala Não é possível Não importa se é de queijo, se é de chocolate, se é com fruta Do jeito que vocês quiserem, gente É uma delícia, você vai estar aproveitando a companhia É super amorzinho também, né amiga? Bem romântico É muito queridinho E claro, é muito gostoso Então, amor, gostoso... A segunda dica é fazer piquenique Gente, tem coisa mais amorzinha do que fazer piquenique? Atire a primeira pedra Quem nunca viu em filme americano Aquela toalhinha xadrez Aquela coisa toda bonitinha Cestinha de palha Gente, é muito amor Eu acho muito romântico Claro, dá pra fazer com família Com tudo mais Casalzinho Mimimi Nesse dia, especialmente No dia dos namorados Por favor, são os dois A próxima dica é que se você é tão viciada em cinema quanto eu E olha que eu sou bastante Aproveita o cinema Tudo bem, a gente sabe que você vai gastar regressa pipoca, refrigerante e tudo mais Porém, então, esse ano tá cheio de lançamento, né amiga? Cheio de lançamento Cheio de lançamento Incrível E vai dizer que o seu par também não merece, né gente? Um gasto a mais Fica bom combinar, né? Uma vez, assim Outra Também não é aquela coisa tipo Ah, fali Boa falência Não, gente E hoje podia falência, gente Especial, data colaborativa Uma vez no ano Por favor Outra dica é vocês aproveitarem também Pra fazerem uma mini viagem de final de semana Muita gente trabalha na sexta e dá tempo de saída de sexta Ou então no sábado de manhã Qualquer momento que vocês puderem ter com um par de vocês Eu acredito que seja, tipo, já maravilhoso Então aproveitem pra fazer uma mini viagem Não precisa ser super viagem Ir pra longe É mini, mini mesmo Pega uma cidade vizinha Um lugar pouquinho Que vocês queiram conhecer Ou que vocês já conheçam E queiram ir Porque acham super agradável Então entra no carrinho Ou peguem um ônibus Vão viajar E aproveitem bastante Tipo assim, nem que seja pra você pegar sua casa E descer pra praia Final de semana, sabe? Mas faça Não é pra ficar em casa morgando Fazendo nada Simplesmente pelo fato de ter um programa diferente Juntos Exato E ainda nessa vibe de viagem Eu vou dar uma ideia muito legal Que todo mundo também atira a primeira pedra Que ele nunca viu em seriados Nem nada A campi Fala sério, né? Isso é muita coisa de filme americano Uma raquinha Mas será que é amor, né? Os dois numa barraca Fogueira Marshmello Fala sério É muita coisa de filme E se você gostou dessas 5 dicas Corre pro canal Bela pra ver as outras 5 Tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então tá no mesmo dia A gente tá liberando nos mesmos dias os vídeos Exato Então não tem crise pra falar que não deu pra ver Não rola isso por aqui E tá bem curtinho também o vídeo Então vocês nem vão perder muito tempo E vão conseguir ter várias outras dicas bem legais E aí a cartela de opções de vocês vai ser gigantesca Aumenta ainda mais Se vocês gostaram dessas 5 dicas Deixa o joinha pra mostrar que gostou E claro, comenta aqui embaixo Qual vai ser o plano que você vai seguir Para o seu... Dante outras ideias também, né? Que tiverem ideias diferentes E assim vai Claro, não esqueça de se inscrever nos nossos canais No meu é só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo E na dela a mesma coisa quando entrar lá Pra ver a continuação desse vídeo Exato Então até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau